Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassiap Borges, e você está no Científico Aliente de Férias, diretamente do lago Marapendi. Então, só para vocês curtirem um pouco o cenário, ele fica atrás da Praia da Reserva, perto do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E o vídeo de hoje, um vídeo curto, é para falar que nós teremos o congresso da International Association for Relationship Research, a IARR. Então, esse congresso é o principal congresso internacional da área de pesquisa e relacionamentos amorosos, e a grande novidade é que para brasileiros, ele está de graça. Então, é só se inscrever, ele seria em Londres, e agora vai ser online. Então, muito obrigado, o barco chegou. Grande abraço!